Só no norte do estado, o filho do candidato Mauro Mariani sofreu um acidente e a gente vai conversar ao vivo com o repórter Luan Wozniak que vai trazer detalhes a respeito desse acidente. Luan, bom dia. Olá Rogério, bom dia pra você, bom dia a todos. O acidente foi por volta das 9 horas da noite, logo após o término da apuração dos votos. Gabriel Mariani, filho do então candidato a governador do estado e que também é deputado federal Mauro Mariani, perdeu o controle do carro na SC418, no distrito de Pirabeiraba após passar sobre uma faixa elevada de segurança. O carro saiu da pista, caiu em um barranco e virou. Os bombeiros foram chamados e Gabriel foi levado ao hospital com ferimentos leves. Segundo a assessoria do candidato, foi apenas um susto e por sorte ele passa bem. Chovia muito na hora do acidente e também havia neblina o que pode ter causado a baixa visibilidade do motorista.